Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatua a pé, já tá em casa E não é pra ir tomar café, tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça, segue todas as regras, deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia, eu não teria história pra contar E quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco Que a doce e o uísque de água de coco A poção de exato o seu cu Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou A vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar E quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Que a doce e o uísque de água e de coco A poção de exato o seu Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir no café Você já sabe qual é Eu não tenho certeza que assiste a... Eu não tenho certeza que o seu Ou eu não tenho certeza que a gente EssaYise A corrompết öse Obrigado.